Nisso eu vou mostrar pra vocês agora uma entrevista que eu fiz com uma jornalista jovem, talentosíssima, né? Eu tive a oportunidade que ela vai estar lançando na terça-feira o seu livro e também vai lançar no Salimpe. Nesse momento, quando Teresira vivencia esse momento de uma importância, né? De uma importância espetacular. Qual é o autor que não quer lançar um livro nesse momento? E ela é jornalista da casa, foi produtora do meu programa, uma jovem menina que desde 15 anos ela guardava material e vai lançar o seu livro na terça-feira e vai lançar posteriormente também lá no Salimpe. É a Andrea Rocha e vocês junto comigo vão acompanhar esse momento de muita alegria que eu tive de conversar com a Andrea. Vamos acompanhar? Quando começa o Salimpe, a gente já fica querendo saber quem vai lançar seus livros. E evidentemente que a gente procura descobrir essas pessoas. Eu estou aqui com a Andrea Rocha, que é pisciana, jornalista, mas também escritora. E ela a partir de agora, junto comigo, ela vai contar um pouquinho da sua história. Por que essa paixão pela literatura? Por que que ela resolveu tirar do armário as suas ideias para lançar o seu primeiro livro? André, que alegria me encontrar com você novamente. A Andrea, que trabalha na TV Antena 10, é jornalista, é produtora das boas. E a gente se encontra aqui em um momento de muita alegria, em um momento onde você está lançando o seu livro. Vai convidar as pessoas para se fazer presente aqui nesse lançamento. E eu sei que vai ser maravilhoso. É uma alegria, revela você. Obrigada, Marina. A alegria é minha. Agradecer pelo espaço, pelo carinho, pelo seu carinho, pelo carinho da TV Antena 10. Fala um pouquinho desse livro de contos aqui, que aqui é seu filho, seu primeiro filho. Então, é o primeiro de uma série de muitos. A gente sabe que vai vir outros por aí. Mas vamos falar um pouco desse aqui, qual é o conteúdo que tem aqui desses contos maravilhosos. Fala um pouco para a gente o que a gente vai encontrar quando a gente começar a folhear esse livro. O meu livro tem contos, tem crônicas, tem poesias. Então, é um apanhado de vários textos, escritos em diversos momentos da minha vida. Então, fala de várias experiências. Então, eu procuro externar. Gosto de unir personagens. Então, eu pego personalidades da minha irmã e misturo com a minha. E aí, eu construo um texto em torno disso. Às vezes, as pessoas perguntam. Ah, esse texto foi para tal pessoa? Às vezes, é uma mistura de algumas pessoas. Então, o texto não é basicamente o óbvio. Eu procuro mesmo dar uma viajada. Isso é muito legal. Esse livro que a Andrea está lançando tem histórias maravilhosas e conteúdos fantásticos. Ao ponto que o Tony Trindade, no seu programa, que tem uma grande audiência, já leu alguns textos aqui. Fala para a gente dessa emoção. O Tony Trindade não leria qualquer coisa, evidentemente. Não é verdade? É verdade, Mariano. É, realmente. Eu tenho muito carinho pelo Tony, né? E eu já tive a oportunidade dele ler alguns textos. Acho que ele leu uns três, por aí. E aí, gratidão foi um deles. Teve uma visualização bacana e tudo. E foi uma honra, realmente. Porque quando você escreve uma pessoa externa da forma que ele externa, torna tudo assim mais especial, né? O texto ganhou vida na voz dele, no vídeo, né? E, realmente, ficou muito linda a participação dele nisso. Gratidão, em minha definição. Agradecer quem te deu a mão. Gratidão é dessas palavras que não conseguem ser pela metade. Elas são inteiras. E ser grato a alguém é de uma inteireza e tanto. Ser grato é caminhar, como quem nunca esqueceu. É retribuir, quantas vezes for preciso. Retribuir é reconhecer na prática. E vocês estão vendo aí, que legal, André. Você que é tão jovem, mas já é uma escritora e está fazendo um trabalho tão legal. Você tem outras coisas para mostrar no futuro para a gente, né? Isso aqui é o início de tudo. É o início de uma história que você vai vir no mundo literário, né, André? Verdade, assim, quando eu escolhi fazer jornalismo, o meu sonho era trabalhar em revista. Então, eu sempre quis ter o contato mesmo com publicações e tudo. Sempre gostei bastante desse universo da escrita e do impresso. E aí, eu sempre tive esse desejo de publicar meu livro. E aí, finalmente, deu certo. Eu tive apoio da Antena 10, do José Elias Tájira. Tive apoio de várias pessoas, né? Minha irmã também contribuiu com o livro. E você falasse disso, porque essa parte aqui que você está vendo aqui, que como é que a gente chama aqui, André? As ilustrações. Todas as ilustrações foram feitas por minha irmã. Então, várias partes do livro tem ilustrações. Todas são dela. Ela é formada em belas artes. Eu pedi para ela fazer nesse estilo de nanquim mesmo. E aí, o projeto gráfico, né? A diagramação do livro foi feita pelo Volney. Ele foi o capista também. Então, ele usou a ilustração dela para fazer a capa. Então, foi um trabalho bem conjunto mesmo. Eu quero agradecer a você por ter tirado esse minutinho para conversar com a gente. Para levar essa informação para o nosso telespectador. E dizer para você que eu tenho certeza que isso aqui é o início de muitos livros que você vai fazer. Um beijo no teu coração. Leva um beijo para a família. E muito obrigado. E vou encerrar com suas palavras. Você convidando as pessoas para vir. Então, eu queria convidar vocês a participarem, né? Se fazerem presentes no meu lançamento. Vai ser um momento muito especial para mim. Às seis e meia, eu vou estar por aqui pela Alquimia. Depois, vai ter a minha data no Salip. Vou estar lá participando. E é isso. O livro também está nas redes sociais. Arroba Letras, Cometas e Giraçóis. E tem também o meu Instagram pessoal, que é Andréia Anderline R. Ok. Essa é a nossa querida Andréia. Um amor de menino, uma princesa. E a gente vai encerrando esse momento literário aqui no Sábado Maior. Ah, mas eu fiquei tão feliz de fazer essa entrevista com a Andréia, viu? Porque ela foi produtora do nosso programa por mais de cinco anos. É uma menina talentosíssima. Terça-feira ela lança o seu livro e na quinta-feira também no Salip. Então, Andréia, eu desejo toda a sorte do mundo para você. E a gente que faz aqui o Sábado Maior e que faz a TV Antônio 10, torcendo por você. Vamos embora convidar mais as pessoas para estar se fazendo presente. Começou ontem, mas eu sei que vai ser uma caminhada de muita gente, de centenas e centenas de pessoas indo até a Universidade Federal.